Alô minha vaqueira, mandei todo o Brasil, é o Japãozinho da Cajueira, meu patrão Eu peguei minha maroca, engatei o meu reboco, selei o melhor cavalo que o Rio faz a ponte Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão, o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi do jefe Mas eu peguei minha maroca, engatei o meu reboco, selei o melhor cavalo que o Rio faz a ponte Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão, o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão, se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão, se queimar o carro, zero boi vacilão Mas o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão, se queimar o carro, zero boi vacilão Mas o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão, se queimar o carro, bora Japãozinho Chama diferente dos iguais, é o Japãozinho da Cajueira, meu patrão Japãozinho, o grau dos paredes Cê tá ciso do acordeiro, Japãozinho Mas eu peguei minha maroca, engatei o meu reboco, selei o melhor cavalo que o Rio faz a ponte Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão, bota o plato, caro, para eu não Chão! E eu peguei minha maroca, engatei o meu reboco, selei o melhor cavalo que o Rio faz a ponte Hoje tem vaquejado e eu quero ser campeão, o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Pois se queimar o carro, zero boi, vacilão Mas o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Pois se queimar o carro, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi, vacilão Tamo junto, amigo, tá ciso do acordeão O fenômeno das vaqueiras, daquele jogo Chama no piseiro, Japãozinho Vai estourar A vida que chegou, viu?